Hoje é o dia mundial de conscientização sobre o autismo e a nossa equipe de reportagem foi até uma das escolas do município ver de perto como é a inserção desses alunos na escola. Com o microfone na mão, Gustavo foi o palestrante de um evento sobre o mundo dos autistas. Diagnosticado com autismo de grau leve, ele é aluno do sétimo ano na escola Inês Massadicola no Itapebuçu. Até um canal no YouTube ele criou para falar sobre a rotina de um autista e conquistou muitos seguidores. Eu tenho autismo, autismo leve e superdotação, mas é uma coisa totalmente diferente a superdotação. Você pode nascer com autismo e sem superdotação, enquanto você pode nascer com autismo e superdotação. E o meu grau, ter o grau de autismo leve facilita muitas coisas, porque dependendo se for moderado ou severo, afeta na fala, talvez você não alfabetize, sabe, não vai alfabetizar. E é uma coisa que os pais deveriam muito correr atrás se eles tiverem esses dois graus. Mãe do Gustavo, Emanuele, conta que o maior desafio é nunca desistir de lutar pela inserção social do filho, que é um direito dele. Ela também diz que ver o menino sendo amparado pela escola já é uma conquista e tanto. E no começo de 2022, foi que Gustavo começou a participar de palestras e eventos. Ele tem uma noção que a informação é a arma mais preciosa que ele tem contra bullying, contra preconceito, contra essa... é um preconceito mesmo, né, essa pré-ideia que as pessoas têm sobre a pessoa autista, se você é aquela pessoa que está ali parada, né, sem socializar com ninguém, presa no hiperfoco o tempo todo, que isso é muito mostrado, ou superdotado, maravilhoso, que faz tudo. Não é bem assim, eles são pessoas comuns. Desafios que a palestrante Manuele também enfrenta com a filha Maria, de 5 anos. Ela conta que a menina foi diagnosticada com autismo antes dos 2 anos de idade. Ela era um grau mais elevado e hoje realmente ela é um asperge, né, que é um nível mais leve. E ela além de ser autista, ela é hiperativa e ela tem TOD. Então são 3, né, em uma só. Na rede municipal de ensino de Guarapari, 300 alunos são autistas. A secretária de educação diz que cada escola conta com uma equipe preparada para prestar auxílio e atenção exclusiva a esses alunos. A gente tem todos os profissionais preparados, capacitados, para lidarem com essas habilidades diferenciadas que os alunos têm. Na escola Inês Massá de Cola, estudam 9 desses alunos autistas. Formada em educação especial, Priscila explica que o autismo possui 3 níveis. Leve, moderado e severo. Este último requer muito cuidado. Para isso, as escolas contam com profissionais especializados na área para atuarem, desde a educação à inserção social dos autistas com os demais alunos. Nosso maior desafio é o autismo, né, com grau mais severo, que aí, além da questão da socialização, né, da interação, é a questão da comunicação, tem casos, né, que tem dificuldade de se comunicar verbalmente, e também o comportamento, né, essa questão das crises, né. Então, assim, a gente acompanha esses momentos para que eles se sintam confortáveis e inseridos de fato dentro da escola. E no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o pedido é por mais empatia e respeito pelas diferenças. Eu espero que eles tenham, assim, uma consciência da nossa condição, sabe, a gente não vai conseguir chegar e falar, assim, normal, como qualquer pessoa faz. E que talvez é das nossas dificuldades também, como eu falei aqui sobre barulho e, sabe, cheiro e essas coisas. E a Emanuele, mãe do Gustavo, criou um grupo para mães de crianças com autismo. Ela fala mais sobre a importância do apoio e acolhimento entre elas. Veja só. É um grupo de acolhimento, principalmente para aquelas famílias que estão em início de diagnóstico, porque o autismo é uma deficiência, é um diagnóstico sério, tem que ser tratado como tal. E, num primeiro momento, existe, assim, aquele baque, né. Porque a gente idealiza um filho quando a gente está grávida, a gente imagina a cor do cabelo, a gente imagina com quem ele vai parecer, a personalidade. Mas a gente não espera um filho com uma deficiência neurológica.